Não vai sobrar ninguém na internet, cara. Isso é um bagulho que eu sempre falo. Ah, vocês não estão com medo, meu? Não, mas isso eu sempre falo. A gente vê, tem coisa que acontece, a pessoa faz cagada, você fala, puta, fez cagada, mereceu, é o problema. Não mereceu, né? Mas tipo, puta, você entende o que acontece, tá ligado? Porque o cara fez cagada. Só que é isso da liberdade, eles descobriram que eles conseguem derrubar e destruir a vida de pessoas. Isso, de repente, eles escolhem um de nós amanhã. Vocês não estão preocupados com os grupos de WhatsApp? E você, do futebol, assim? Não, eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp, mas eu apago todas as minhas mensagens, meus áudios, porque se rodar, o grupo aqui do podcast, se rodar, as pessoas vão descobrir que o Guima é basicamente, assim, um... Nossa Senhora, é a pior pessoa da face da Terra. Que ele vem aqui, aquele jeitinho... Ai, caipira. Sou bonzinho. Tá bom, você tá bom. É o Nércio da Capiclima. É um puta de um cara escrotão, assim, que eu tomo um choque com as coisas que ele fala. Eu falo, caralho, ele tem esse pensamento tão atrasado, assim, da vida, tá ligado? Coisas... Mas ele tá zoando essa coisa na real. Não, ele é assim na vida, né? Ele nem tem sotaque, né? Ele é mal, ele é ruim. Ele nem é mineiro. Ele nem é mineiro. É que nem o Dolenz. Dolenz não é chileno, né? Se vazar uns bagulhos de grupo, com certeza dá problema pra qualquer um. Por isso, o grande problema do mundo... Esse é o grande problema do mundo. A gente tá na mão do Léo Dias, né? Isso que é foda. A nossa vida... O verdadeiro presidente do Brasil. O Léo Dias é ele que manda no mundo. Fora o tráfico de influência, né? Porque lembra aquela parada que deu com a Anitta? Que pro Léo Dias falar bem dele, dela, né? Nas paradas, ela jogava notícias dos famosos pra ele. Tipo assim, então a Marina Rui Barbosa falava... Ah, tô pegando fulano lá que tá traindo a mulher. A Anitta ouvia e jogava no Léo Dias. E o Léo Dias protegia ela e falava bem pra ele. Cara, isso é bizarro. Eu sei até onde é verdade, eu não sei. Mas eu já ouvi de gente com fonte segura aí que tem artista, gente famosa. Que as pessoas olham e falam... É só um anjo, um Deus que jamais feria qualquer coisa errada no mundo, né? E que paga a mensalidade pro Léo Dias. Não, assim, paga uns bagulhos, fecha o olho aí e não posta. O mundo depende do Léo... A gente tá vivendo em função do Léo Dias. Ele é o grande estelionatário, né? Ele fica chantageando a galera. É o maior agiota da história. Você falou desse negócio de grupo. Apareceu uma reportagem que já tá sendo feita desde a época quando foi ter a greve dos aplicativos lá do iFood e tal. Que os caras queriam... Os motovies queriam mais... Aumento das taxas deles, não sei o quê. E aí, parece que saiu uma reportagem da agência pública, se eu não me engano, que o iFood contratou agências de publicidade pra infiltrar gente com conta fake dentro dos grupos dos motoboys pra desmobilizar o grupo, tá ligado? Nossa! Tipo, pra desativar, pra levar... Desmantelar, né? É, pra levar a discussão pra outro lado. Tipo, eles queriam falar das taxas, não sei o quê. E aí a galera começou a puxar umas pautas assim... Vacina primeiro pros motoqueiros que tão na rua trampando, não sei o quê. E pra tentar fortalecer essa narrativa e enfraquecer a narrativa dos caras. Então é uma reportagem gigante. Para o futuro graças ao Monark, né? Vamos lá. Eles perderam a grana com o Flo, ele falou, não, a gente pode perder mais um real agora. Se tiver motoqueiro jogando nas nossas costas, aprenda tudo com o Monark. O Monark tá fazendo... Com as escolas, né? Com as escolas. Desmantelando sindicatos. Com as escolas.